Sejam bem-vindos a mais um Fala Montese. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre diabetes, sobre como auxiliar, como ensinar você que tem um quadro de resistência à insulina a entender a sua doença e entender o seu tratamento. Por quê? Porque eu canso, gente, eu canso. Eu espero que esse podcast chegue muito longe para eu não ter que ficar repetindo todas as vezes as mesmas coisas nas consultas, porque o paciente está se matando aos pouquinhos por escolhas, por falta de conhecimento e por pequenos prazeres. Então, o diabetes é uma doença que, se você tiver um conceito fisiológico da doença, você tem todas as armas para tratar, fazer o seu tratamento e fazer um controle. Diabetes tem cura? Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes tem um controle muito bom da doença. A gente tem uma doença que ela não vai ter problema. Qual que é a questão? A maior parte das pessoas hoje tem um diabetes mais avançado já, já tem prejuízo pancreático, já tem alteração aí até na função exócrina do pâncreas, né? Pode ter. Mas eu vou falar hoje de cinco pilares para você que tem um diagnóstico de diabetes, pré-diabetes, resistência à insulina, qualquer coisinha dessas. Ou mesmo você que não tem diagnóstico, mas quando olha para baixo vê uma barriguinha aí em forma de maçã, aquela barriga estufada que parece que é verme, né? Mas não é verme. É realmente resistência à insulina. Então, para todos vocês que tem, olhou para baixo aí, todo mundo que está assistindo olha para baixo, viu a barriguinha aí, viu a barriguinha estufada, pode saber que você tem resistência à insulina, pode ter certeza que você vai se beneficiar dessas informações. Começando com o primeiro passo e o mais importante, o primeiro ponto é em relação à alimentação. Gente, por favor, compreenda o que eu estou falando. Se você tem uma doença onde você tem resistência à insulina, você precisa diminuir aquilo que estimula a sua insulina. E aí a gente entra nos carboidratos, pessoal. Todo paciente que senta lá, geralmente eu pego uma pessoa um pouco mais velha e eu tento explicar para esse paciente o que é o diabetes. Para você entender o diabetes, você precisa entender dos macronutrientes, né? Então, o que é uma proteína, o que é uma gordura e o que é um carboidrato. A primeira coisa que você precisa entender isso é ter um senso crítico de quando você olha para o seu prato, para a sua refeição, você entender o que é proteína, o que é gordura, o que é carboidrato. Sobre a proteína, é muito tranquilo porque a gente sabe que proteína é carne, é o tijolinho e todo mundo sabe o que é a proteína. Sobre as gorduras, as pessoas também conhecem as gorduras, mas nos carboidratos as pessoas confundem e acham que carboidrato é apenas pão, batata e macarrão. E muito diabético tem o conceito de que diabetes é uma doença do açúcar, né? Então, o que ele faz? Ele tira o açúcar do café e fala, tá ótimo, agora eu parei de comer doce, parei de comer açúcar. O problema é que todos os carboidratos viram açúcar no seu sangue, já que açúcar é glicose e todo o carboidrato, então fruta, verdura, legume, raízes, pão, farinha, todo tipo de alimento que não seja proteína e gordura vão ser transformados em açúcar no seu sangue. Então, isso vocês precisam entender. A sua relação ruim é com os carboidratos. Então, doutor, você tá me falando que eu nunca mais vou comer carboidrato? Não. Eu tô falando que você, primeiramente, precisa aprender a escolher os bons carboidratos. Qual carboidrato diabético pode consumir? E a segunda coisa é que você precisa dar um tempo a esse excesso de carboidrato. O carboidrato, classicamente, é uma molécula da energia. Então, quando a gente divide, a proteína tem uma função estrutural, ela vai ser o tijolinho da casa, então se você vai construir a casa, é um tijolinho. A gordura, ela vai fazer parte da formação celular. Então, vamos colocar aqui numa construção que a gordura é o cimento que preenche o tijolo. Sem a gordura, você não vai ter sustentação, você não vai ter saúde. E o que é o carboidrato? O carboidrato é o pedreiro que vai lá colocar as coisas. Se você estiver numa obra, construindo uma casa e tiver mais pedreiro do que material, não vai dar certo. Essa casa não vai subir. Então, todos são importantes, mas não adianta a gente ter muito carboidrato. O carboidrato é a grande molécula da energia. Então, se você consome carboidrato, você tá dando energia pro seu corpo. Se você consome muito carboidrato, você tá dando muita energia pro seu corpo. E o nosso corpo, evolutivamente, ele é tão sábio e tão sobrevivente de tudo que ele passou, que o que acontece? Ele não despreza energia. Se você der energia pro seu corpo, ele vai estocar de alguma forma. E aí a gente faz a gordura abdominal, a gordura visceral, a celulite, tudo isso é excesso de energia guardado. Então, qual que é a grande questão que eu costumo falar? Talvez não seja a alimentação o nosso grande inimigo. O nosso grande inimigo hoje é o excesso de sedentarismo. Ficou tudo prático, ficou rápido. Hoje a gente trabalha em computador, hoje a gente mexe o dedinho, hoje se você pedir alguma coisa chega em delivery. Hoje ninguém cozinha mais, hoje quase ninguém limpa a casa, hoje a gente não tá fazendo mais nada. Hoje estamos o quê? Trabalhando pra vender o tempo, ganhar dinheiro e pagar as pessoas pra fazer o que a gente deveria ter feito. Então, o mundo tá muito imediatista e tá pouco trabalhoso. A gente tem um trabalho mental, um estresse, a gente tem um monte de coisa, mas o trabalho físico acabou. Então, a pessoa fala, ah, mas eu treino todo dia. Sim, você treina 40 minutos na academia, contando os intervalos, contando o descanso, contando a respiração, a mexida no celular e tudo mais. Na hora que você vê, realmente, o seu treino não foi aquele treino, não gastou aquele tanto de energia. E se você comparar com a nossa evolução, então, onde o ser humano chegava a andar 50 quilômetros por dia, olha que interessante, era o que a gente andava habitualmente, né? Quando éramos seres nômades, como a gente não tinha onde ficar, a gente andava, passava o dia andando, 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 chegando até quase 50 quilômetros por dia. É muito chão, hein? Hoje a gente não tá andando nem 20 metros, nem o máximo que a gente vai andar pra ir até o portão, pegar o iFood e voltar e comer. Só que quando a gente come, a comida é pra correr uma maratona, mas a gente come pra ficar sentado. Por isso, tá todo mundo acima do peso e todo mundo tá com resistência à insulina. Em relação aos carboidratos, quais são os bons, por exemplo? O que um diabético vai consumir? Legumes e verduras são os principais. Se você colocar isso na sua dieta, você vai diminuir a intensidade, né? A quantidade de energia dentro dessa refeição. Compreendeu? E eu gosto muito de falar isso com os meus pacientes. É o seguinte, primeira coisa, compreenda. Porque se eu te pedir pra tirar esse tipo de alimento, ah, o doutor falou pra eu parar de comer pão, parar de comer arroz. Mas eu adoro arroz, eu não quero parar. Então, se você ficar brigando com a minha conduta, você nunca vai entender a sua doença. Então, por isso que eu perco mais tempo, né? Eu não vou falar perder, eu vou falar investir. Por isso que eu invisto mais tempo na minha consulta ensinando as pessoas por que que ela precisa mudar. Porque se ela não vê sentido na mudança, ela não vai fazer. Não adianta. Ela vai fazer três dias em casa, no quarto dia ela já compra o pão, fala, quer saber, eu não quero nem voltar naquele médico, que ele é meio maluco, ele fala umas coisas que não faz sentido e eu vou comer meu pão aqui porque eu sou feliz. Sim, aí o tratamento da medicina é o quê? Você tem uma resistência insulina, o que que é isso? Você tem muito carboidrato, você tem muita insulina e sua insulina não funciona. E aí o que que ele faz? O tratamento hoje. Você come o carboidrato, vai na farmácia e compra mais insulina, mais remédio pra insulina. Então, aquilo que tá ruim, você faz ficar pior. O tratamento do diabetes, isso vocês vão concordar comigo. Vocês não conhecem ninguém, ninguém, ninguém que faz tratamento de diabetes e que melhora ou que deixa de tomar remédio. Todos os pacientes diabéticos hoje, todas as vezes que eles vão no médico, eles vão ajustar a dose ou ganhar mais um medicamento e cada vez mais peso, mais gordura e menos massa muscular. Então, a gente não pode falar que isso é um tratamento adequado de diabetes. Diabetes, o tratamento é comportamental. Pilar 1, dieta. Se você não entender o que que você come, você jamais vai conseguir controlar a sua doença. Segundo ponto, exercício físico. Por que que eu tenho que fazer exercício físico? Porque o exercício é a única forma que o seu corpo tem de utilizar essa glicose independente da insulina. Então, o exercício ele tem dois pontos. Primeiro, que ele vai abrir as portas pra glicose. Então, se o paciente que tem diabetes tem uma glicemia alta, se ele andar, se ele caminhar, se ele for na academia, se ele fizer força, essa glicemia baixa. Por quê? Porque o seu músculo vai captar a glicose pra utilizar como energia e vai deixar a insulina quieto. É a única hora do seu dia que o seu corpo não vai precisar de insulina. O seu músculo não vai precisar de insulina. É a hora que você tá fazendo exercício. E o segundo ponto é que ele vai aumentar o gasto energético. Então, a gente tá falando que somos seres extremamente sedentários, né? Pega o... Eu adoro os meus vozinhos e vozinhas. A gente passa a vida trabalhando pra poder aposentar. Quando a gente aposenta, eu conto nos dedos quantos pacientes estão bem hoje. A maioria, sim, tá péssimo. Uma rotina super sem sentido, né? As pessoas estão sozinhas, elas acordam, ficam lá na televisão, esperam a hora de dormir, não fazem exercício físico, não tomam sol. A maior parte das pessoas hoje, dos idosos, estão presos em apartamento, não vê natureza, não saem de casa. E qual que é o único prazer? Comer. Então, você pega a dieta dessa pessoa, é um pãozinho de manhã, porque traz um pouquinho de prazer, come arrozinho e feijão, mas tá todo mundo assim, muito inflamado, muito doente, muito sem prazer nessa terceira fase da vida e comendo coisas que não deveriam comer. Porque se a pessoa mora no apartamento, ela anda do quarto pra sala, da sala pro quarto, não tem por que ela comer arroz, batata, macarrão. Por quê? Eu brinco que isso é comida de atleta. No dia que você for atleta, você vai conseguir comer. Ah, doutor, eu adoro comer macarrão. Então, vira atleta, que você vai comer macarrão todo dia e não vai ter problema. Agora, pra ficar sentado em casa assistindo televisão, não come macarrão, tá? Então, os exercícios são fundamentais, fundamentais. Se você não tiver a prática de exercício diário, você vai ter uma resistência à insulina cada vez mais aumentada. Então, eu já vi até alguns médicos falando, não, não faz exercício, você pode ter hipoglicemia, cuidado pra fazer isso. Como assim, gente? Como assim? Como é que você não vai tratar a doença? Você vai tratar. Então, você vai fazer exercício físico, de preferência de força, né? Porque com a idade a gente já perde bastante massa muscular. E os cárdios que ajudam na queima e no uso da glicose. Então, segundo ponto, exercício. Terceiro ponto, e como as pessoas erram, hein? Se chama hidratação. Então, tenta fazer uma faxina na sua casa sem água. Não tem jeito. Você mudou pra casa nova, comprou sua casa, entrou lá, a água tá fechada. Mas você chamou um monte de gente lá pra fazer uma faxina, aquela bela faxina. Não tem como fazer limpeza sem água. Vira uma lambança. Se você for passar a varrer, vira uma lambança se você não limpa nada. Então, cancela a faxina, porque não tem como fazer uma faxina se não tem água. Essa é a mesma função da água no seu corpo. Todo paciente diabético, ele é inflamado. A glicose, ela tem um efeito que a gente chama de glicação. Isso é muito interessante vocês entenderem. O que é glicação? O excesso de glicose que tá circulando. Então, se você é um diabético, vai lá, furou o dedinho, opa, deu lá 150, tá alto, tem muita glicose no seu sangue. Esse excesso de glicose, ele vai grudar em tudo. Gruda no rim, gruda nos vasos, gruda na retina, gruda no coração, vai grudando em todos os lugares. Esse é um efeito chamado de glicação. Por isso que todo diabético conhece a dosagem da hemoglobina glicada. O que é isso? Ah, tá ficando alto. É porque tá péssimo, tá desregulado. O seu corpo tá colando glicose pra todo lado, que é esse efeito de glicação. Só que a glicose, ela é uma molécula grande. Ela é uma molécula osmótica. O que que é isso? A glicose, quando ela sai do sangue, ela puxa água. Isso é a osmose, né? Quem lembra lá da osmose, é que ele vai pro meio mais hipertônico, né? Onde eu lembro e puxa água. Então, se a glicose é uma molécula grande, ela puxa água. Então, consequentemente, todos os diabéticos são desidratados, desidratados. Eu cansei de dar plantão em pronto-socorro. Chega um paciente diabético, independente da queixa que ele tiver, põe um soro fisiológico. Por quê? Porque ele é desidratado. Qualquer coisa que você fizer pra esse paciente, independente se é dor na perna, se é um trauma, se é um AVC, se é um infarto, se é dor de estômago, qualquer coisa, põe um soro glicosato. Por quê? Porque ele já veio desidratado de casa. E quando a gente pega os pacientes diabéticos, hoje, sem falar naqueles que ainda tomam refrigerante de suco, né? Que a morte é mais suave, né? Os pacientes diabéticos não tomam água. Principalmente os mais velhos, os idosos, eles vão tomar dois dedinhos de água, assim. Ontem o paciente brincou e falou assim, doutor, eu tomo só isso, porque é pra poder tomar os remédios. É o que dá pra descer, o resto eu não tomo água. Então, como que você quer? Limpar o seu corpo que tá inflamado, que tá sujo, tá cheio de radical livre, tá cheio de glicose, né? Cheio de glicação. Como é que você quer limpar o seu corpo se você não tomar água? Então, o paciente diabético, apesar dele ser desidratado, ele também precisa limpar. Então, a água pro diabético, ela tem que ser empurrada. Não espere ter sede. Você não vai ter sede pra beber. Sede já é um sinal de desidratação. Então, se você tem sede, é porque já tá desidratado. A água a gente toma sem sede. Vamos aproveitar, vamos parar aqui, mostrar a nossa canequinha aqui do equilíbrio e tomar água, né? Se eu tô falando com vocês pra beber água e como que eu não bebo, né? Não pode. Então, ajustou a alimentação, entendeu? Quais são os bons carboidratos? O que que eu posso comer? O que que eu não devo comer? Faz o seu diagnóstico. Faz exercício físico. Nossa, não faço nada. Gosto aí de brincar com os aposentados, né? Vira uma pessoa pra mim e fala, eu sou aposentado e eu treino duas vezes por semana. Meu Deus, o que que você faz da vida? O que que você faz da vida se você aposentou? Hoje, a sua única obrigação que você tem da vida é cuidar de você. Só isso que você precisa fazer. Aí você me vira e fala que faz exercício duas vezes por semana. E os outros cinco dias da semana, a gente faz o quê? Come. Então, tá muito errado, né? Hoje, a pessoa que trabalha todo dia, ela tem que tirar pelo menos uma hora do dia pra cuidar dela. Se não der, você vira, faz outro dia, aumenta um pouco, três vezes bem feito, quatro vezes bem feito, mas as pessoas mais velhas, todos os dias tem que fazer exercício. Isso aí é essencial, se você quiser saúde. E o quarto ponto, a gente vai falar de estresse, que é um ponto muito legal e vai muito além da questão do diabetes. Mas, classicamente, o diabetes é uma doença de pessoas que comem muito carboidrato, mas ao mesmo tempo são muito estressadas. E o estresse, quando a gente fala em estresse, não é só preocupação. Obrigado, Dani. Não é só preocupação. Ah, eu sou muito estressada. Não tô falando disso. Eu sou uma pessoa que você olha e fala, nossa, que paz essa pessoa falando aqui, calmo, tranquilo, mas eu sou uma pilha de estresse. Estresse, a gente quer dizer compromissos. Então, aquela pessoa muito atarefada, aquela pessoa que não desliga a cabeça, aquela pessoa que tem dificuldade em dormir, aquela pessoa que tem muita responsabilidade, que não desliga do celular, não desliga de tela, responde e-mail o dia inteiro, responde mensagem o dia inteiro. Então, eu fui brincar de ser blogueiro, né? Achei que ia ser a vida dos sonhos, mas é pior do que trabalhar de carteira assinada, porque quando você sai, você sai, desliga. Quem trabalha hoje com o celular, né? Então, aquela pessoa que chega na consulta e fica olhando o celular e olha para o relógio, olha para não sei o que, e tem reunião e tem aquilo, são pessoas estressadas. Então, já te adianto, se você tem um ritmo estressante, você tem tudo para ter diabetes no futuro. Então, se você tem um ritmo estressante e ainda se entope de carboidrato, pode ter certeza que mesmo magrinho, você vai ter resistência insulina. Então, diabetes é uma doença de pessoas estressadas. Sem estresse, você não tem. Por quê? Você já viu que sempre tem história de alguém, né? Do tio, do parem, do avô, que se entope de açúcar, que faz um monte de coisa, que come mal pra caramba e não tem nada. Você pega o exame e fala, gente, que exame bom, de onde que as pessoas tiram? Eu vejo quase todo dia, né? Quase não, né? Todo dia não, né? Porque eu estou vendo mais gente doente do que gente boa. Mas a pessoa, você olha tudo e você fala, gente, de onde vem esse exame bom se a sua alimentação é péssima, né? Vem do movimento, que na maioria das vezes são pessoas ativas, né? São pessoas que mexem, mesmo que estejam lá, porque assim, por exemplo, eu tenho um vizinho que é aposentado, mas ele está lá no jardim, ele mexe no jardim, ele vai não sei o que, ele não sossega. Sabe aquelas pessoas que não sossegam? Ótimo, são pessoas ativas, são pessoas que gastam energia. Agora, se junto com esse não para, você ainda cuida da sua saúde, toma só, vai pra natureza, tem um, tem um, né? Paga suas contas, tem seu rendimento, não sofre muito com essa questão, você vai ter um nível de estresse baixo. Então, o corpo funciona muito melhor sem estresse. E esse aí talvez seja o mais difícil de tratar de todos esses, porque alimentação basta conhecer, hidratação basta beber água e exercício, basta matricular e ir, né? O estresse, não dá pra gente tirar o estresse mesmo se a gente quiser. Ah, estou muito sobrecarregado, agora a partir de manhã eu não vou ter mais estresse. Hum, quem dera, né? Era tudo que a gente queria. Mas o que você pode fazer? Primeira coisa é melhorar o seu sono. Então, ter uma boa rotina de sono, ter uma boa higiene do sono, fazer uma suplementaçãozinha, eu vou falar do suplemento lá do equilíbrio, no último ponto aqui pra gente falar de suplementos chaves pro seu diabetes. Mas ter uma rotina melhor, jantar mais cedo, né? Deixar o corpo mais vazio à noite, o estômago mais vazio, dormir melhor, né? Ter uma boa higiene, um bom ambiente, quarto escuro, tudo aquilo é valorizar a noite de sono, porque quem dorme bem acorda melhor. É, evitar estímulos demais. Então, hoje, muito celular, muita dopamina, né? Instagram, TikTok, é coisas que metralham a gente de informação. São informações rápidas, são informações regadas a muito som, muita luz, muito estímulo e, opa, o vício, né? Consequência. É diferente, por exemplo, se você for numa rede onde você vai ter mais conhecimento, sei lá, tipo um YouTube, você vai ficar lá uma hora assistindo um vídeo. Ótimo, né? Um vídeo que é quase um filme, às vezes relaxa mais do que essas coisas de 10 e 10 segundos, 20 segundos, que metralha a gente com informação rápida e muita dopamina. Muito café, muito energético, muito estimulante, né? Então, hoje é a vida dos remédios, né? Um remédio para acordar, um remédio para dormir, um remédio para relaxar, um remédio para fazer digestão, um remédio para respirar. Cuidado com o excesso de medicamento e cuidado com o excesso de cafeína, que é um negocinho para te dar ansiedade, é o tal da cafeína, tá? Que é ótimo, cafeína é ótimo. O problema é que a gente usa de uma forma muito errada. A gente usa muita cafeína e a gente tenta usar a cafeína para esconder o nosso cansaço, para mascarar o nosso cansaço. Isso é uma ótima forma de você acabar com a sua adrenal e aumentar o seu estresse. E adrenal? Então, a gente entra com os adaptógenos, né? A gente tem episódio aí da ashwagandha, do rhodiola, da relora, são ótimos para adaptar o seu estresse, ajuda muito, né? Então, a gente tem a tirosina, a gente tem a taurina, coisas que vão, né? Aminoácidos que vão te relaxar e ajudar você a enfrentar esse estresse. O que a gente precisa ter em relação ao estresse? O estresse, ele não vai embora, nunca. Não tem como o estresse ir embora. Mas dá para a gente se preparar melhor para enfrentar ele. Então, sabe quando que você percebe que as coisas estão melhorando? Quando você, todos os dias, tem aquela rotina e todos os dias você fica sobrecarregado, estressado, cansado. Mas depois que você começa a mudar a sua vida, faz exercício, dorme melhor, suplementa, ajusta a alimentação, você começa a enfrentar o mesmo estresse, só que você está mais tranquilo. Então, aquele estresse, ele não te desconforta tanto igual antes. Então, eu pego muito paciente no retorno, que eu falo, como é que você está? Doutor, até que eu estou bem, o mundo está caindo lá fora e eu estou mais tranquilo, não estou sendo muito afetado pelo estresse. Então, esse é o grande segredo. Pessoas que não são estressadas, elas têm estresse, só que elas não absorvem esse estresse da mesma forma que a pessoa descompensada. Então, se você é uma pessoa que, por exemplo, se alimenta mal, se entope de carboidrato, estope de açúcar, aquela alimentação que dá pico de ansiedade, depois depressão, euforia, depressão. Então, você já vive assim, come aquele monte de coisa, não come nada, já bagunça tudo. Já não bebe água, tem uma fome constante, tem aquele cansaço, o músculo não funciona. Sedentário e estressado, é questão de tempo de vir o diabete. Então, esses quatro pontinhos aí é só para te mostrar que você está na fila para ser o próximo diabético aí. E se você não entendeu o que a gente conversou aqui nesses minutinhos, você vai passar no médico, vai ganhar um glifágeno, vai ganhar um glibenclamida, vai ganhar um negocinho e vai para o outro, 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 outro. Na hora que você inventa três, quatro remédios, você continua sedentário, você continua se entupindo de carboidrato, você continua se entupindo de remédio, né Cris? Sem ansiolítico fica difícil. Ansiolítico não trata estresse, tá bom? Ansiolítico só te dá uma falsa sensação de equilíbrio. Falsa, tá? Não funciona. Seu corpo está do mesmo jeito. E por último, para fechar, eu trouxe três suplementinhos aqui que eu busquei lá no Equilíbrio, tá? Para falar para vocês. É claro que eu poderia falar 200 suplementos para o diabetes, coisas que são importantes, mas eu vou falar aqui dos três que eu considerei importantes. Primeira coisa, todo paciente diabético tem que tomar magnésio. Todos os pacientes. Vocês já perceberam, né, gente? Quem está aqui no podcast há mais tempo, sabe que não tem um podcast que eu não falo de magnésio, porque realmente todos nós precisamos de magnésio. Mas por que que o diabético precisa muito de magnésio? Pega um paciente diabético, seu tio, seu tio, sua avô aí, se alguém for diabético, pergunta para ele uma coisa, você tem cãibra? Nossa, doutor, de manhã sim, eu vou dar uma esticada na perna, meu Deus, dá um nó aqui na panturrilha e dá uma travada aqui na costela, levar uma dor para as costas. Por quê? Porque o paciente diabético, ele é desidratado e a gente sabe que cãibra tem muita relação com desidratação. E segundo, que o magnésio é um grande relaxante muscular, ajuda bastante na questão de cãibra e o principal efeito dele para o diabético, ele ajuda a diminuir a resistência à insulina. Então, quem tem diabetes tem uma afinidade ruim para a insulina. E aí o magnésio ajuda muito, 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 muito. Então, se você é diabético e resolveu fazer os nossos quatro passos, coloque o magnésio também, de manhã e à noite, ou só à noite, se você quiser dormir bem. Mas o magnésio vai te ajudar no sono e vai te ajudar principalmente no funcionamento da insulina. Então, vai fazer sua insulina funcionar de forma melhor. Segundo suplemento, a gente falou aqui do complexo B, que a gente também tem um episódio falando de complexo B, tá gente? Quem não conhece o podcast, tem a nossa live que fica no Instagram e o podcast fica no YouTube e fica no Spotify. Nos dois, você vai digitar fala montese, tá? Fala vírgula montese, montese, tá gente? M-O-N-T-E-Z-E, nada de Montenegro, nada de Montese, nada de Montese, tá bom? Adianta procurar Dr. Montenegro lá no Instagram, não, que vocês não vão achar. Então, estamos lá no Spotify e no YouTube, tá? Então, quem quiser assistir, ótimo, vai lá depois, vai estar na live também no Instagram, não tem problema. A hora do podcast é meio bagunçada mesmo, eu falo 10 meses, às vezes eu chego 10 e 15, às vezes eu chego às 11, porque esse horário meu é um pouco tumultuado, mas está salvo todas as aí. E o complexo B, que a gente vai falar, lembrando lá, todos lá do equilíbrio, tá gente? O mercado de equilíbrio, onde você vai achar tudo, suplementação, poderia falar mais uns 10 aí para o paciente diabético. Mas vamos falar do complexo B. Todo complexo B, principalmente B2, B3, tem muita relação com o metabolismo da energia, carboidrato, proteína e gordura. Toda vez que você vai metabolizar, você precisa de complexo B, principalmente 2 e 3. B5 participa muito do funcionamento da sua adrenal, então estressados precisam de B5. B6, B9, B12 ajudam na metilação, então aquele paciente diabético que ele está sujo, ele está oxidado, ele está inflamado, você precisa metilar. Metilar é a capacidade de limpar o organismo. Então, sem complexo B, esquece, você vai ser diabético o resto da vida. Então, por exemplo, no invés de tomar um glifage, muda a alimentação, suplementa. Está ótimo, você vai ver seu corpo funcionar melhor já. O terceiro deles, caindo aqui, é a coenzima Q10, um suplemento também muito, muito, muito interessante porque é um poderoso antioxidante. Ele vai ajudar muito. Então, quem usa coenzima Q10 no seu corpo? Coenzima Q10 é uma substância que é produzida lá na origem do seu colesterol. Então, todo mundo que toma estatina, eu já aviso. Você toma estatina, tá, gente? Qualquer coisa aí, se invastatina, né, o Tresor, qualquer desses aí, rosvastatina, é uma bomba, tá? Então, você vai acabar com a sua coenzima Q10, vai acabar com a sua energia e vai acabar com a sua memória. O, a coenzima Q10, ela participa, ela tem muita coenzima Q10 em todos os órgãos que têm muito funcionamento. Então, por exemplo, a pessoa que tem um coração, tem uma pressão alta, tem uma cardiopatia, o coração bate muito, o coração precisa de energia, coenzima Q10. O rim precisa muito, então o rim tem muita coenzima Q10. E quem que é aquele que trabalha muito no paciente diabético? O pâncreas. O pâncreas trabalha demais. Então, o pâncreas vai, o pâncreas vai aumentar o funcionamento, principalmente do paciente diabético. Então, você precisa dar coenzima Q10 para suplementar isso aí. Então, coenzima Q10, além de ser um excelente antioxidante, vai melhorar a questão da glicação, da inflamação, vai fazer muito bem para o seu pâncreas. Então, se você é um paciente diabético e tem qualquer alteração disso aí, falei que deixei para você três suplementos que são importantes. Complexo B para todo mundo, coenzima Q10 para todo paciente diabético e o magnésio para todo paciente diabético. Lembrando que lá no Mercado Equilíbrio você encontra todos esses três. Então, gente, fechamos aí cinco dicas sobre diabetes. Legal que tem muita gente aí. Legal que muita gente aprendeu. E esse podcast vocês vão encaminhar para todos os pacientes que têm resistência à insulina para me ajudar a não ter que repetir tudo isso todas as vezes. Então, alimentação, hidratação, exercício físico, controle do estresse e a suplementação de uma forma adequada. Isso aí, Pedrão. Suplementação nunca é gasto. Gasto, gente, gasto é você ir na farmácia todos os meses e pegar aquela listinha assim de medicamento sem previsão nenhuma de ficar melhor. Então, esse que é o grande problema. Ah, mas eu vou suplementar. Sim, você vai suplementar porque é uma questão pontual. Você vai suplementar. Suplementar até quando? Até atingir bons níveis. Ajustou complexo B, ajustou magnésio, ajustou Q10, você não precisa ficar tomando isso. Diferente daqueles remedinhos que os médicos te passam, te mandam na farmácia e você fala assim, eu vou tomar até quando, doutor? Para o resto da vida. Não aceite esse diagnóstico para o resto da vida. Para o resto da vida é saúde. O resto precisa ser temporário. Se algum médico te passar uma conduta para o resto da vida, você fala assim, você pense com você. O que eu preciso fazer para não tomar isso? E faça. Por exemplo, tem cinco coisas para eu fazer aqui para eu não precisar tomar o remédio de diabetes. Eu vou estudar cinco, vou entender as cinco e vou pôr em prática as cinco. Você vai ver que tudo vai melhorar. É impossível não melhorar. Isso aí eu dou garantia. Então, gente, finalizamos aqui. A live salva, o podcast também. O podcast sai na outra semana, mas na live fica salva. Então, encaminhe para todo mundo com resistência à insulina, porque tem informação muito valiosa aqui. Finalizamos aqui mais um episódio. Fiquem bem, fiquem com Deus. Se cuidem, tá? Saúde é o mais importante. Bom estilo de vida e espero que tenha ajudado mais uma vez com o nosso Fala Montesse.